galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Markão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais vídeo do canal, Markão Gamer, turma no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o novo Car2Car, todos os veículos agora tá rapaziada, rapaziada, todos os veículos mod agora, sim rapaziada, voltou, Car2Car atualizado no evento ULS, muito fácil de fazer tá rapaziada, muito simples e fácil, ok? Vamos precisar ter também, ajuda de um amigo também rapaziada, vamos precisar ter da ajuda de um amigo, como já tá sendo várias vezes né rapaziada, tá sendo vários Car2Car atrás já, galera, não é difícil o glitch, é muito fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, qualquer plataforma consegue fazer, ok? Galerinha, o que você vai precisar ter para conseguir fazer o glitch? Você vai precisar ter rapaziada aqui ó, o iate, você vai precisar ter o iate, você que for fazer o carro, ok? Para a gente conseguir ligar para o capitão depois, beleza? E rapaziada, quem tá me ajudando aqui ó, meu parceiro Nicolas, valeu Nicolazão pela ajuda, tamo junto meu rei, é nóis, Nicolazão tá me ajudando aqui, muito obrigado minha parceira, é nóis, galerinha, vamos lá então rapaziada, vem aqui então turma ó, a localização que eu tô, é esta localização aqui ó, na arena, beleza? Atrás da Arena War, beleza? Vamos vir aqui rapaziada ó, nesta localidade aqui ó, neste exato local aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui onde que é certinho, aqui turma, nesta localidade aqui, aperta esse negocinho aqui, o que que vamos fazer para você estar conseguindo bugar aqui? Vem aqui ó, setinha para a direita, vamos apertar aqui, o amigo, fica nessa tela aqui rapaziada, o amigo já está no serviço titânico tá rapaziada? No Xbox você vai seguir alguém que está no serviço titânico, e no PS4 você vai seguir o Anawak, ok? Aninha, ficou nessa tela aqui, o amigo já está no serviço titânico já, beleza? O que que vamos fazer? Neste alerta aqui vamos, o amigo vai sair do titânico, neste alerta aqui o amigo vai sair do titânico, o amigo sai do titânico, vamos confirmar tudo rapidão, neste alerta aqui espera 4 segundos e confirma rapaziada, você confirmou os dois alerta rapidão, e esperou 4 segundos e confirmou o terceiro, beleza, você vai ter que aparecer aqui na sessão sem o minimapa rapaziada, desse jeitinho aqui ó, sem o minimapa, você apareceu aqui sem o minimapa? Perfeito rapaziada, agora, o amigo que ajudou a gente, vai entrar lá no evento ls e vai nos mandar um convite do evento ls para a gente pelo celular, beleza? Vamos esperar o amigo mandar o convite então rapaziada, para a gente estar conseguindo ir para o evento ls, ok? E quem descobriu esse glitch aqui, foi o crack, foi o gênio Glitchman tá rapaziada? Eu vi no canal dele esse glitch, então, todos os créditos vão para o glitch online, beleza? Vamos esperar o amigo mandar o convite para a gente aqui, então turma, e vamos aproveitar para fazer os carros que a gente quer fazer, muito fácil o glitch de fazer, dá para fazer até 3 pessoas, tem que ter uma pessoa para convidar a gente para o evento ls, um amigo já convidou eu aqui já, vamos esperar carregar, chegando aqui no evento ls rapaziada, o que que vamos fazer? vamos ligar para o mecânico, vamos ligar o celular aqui, vamos ligar para o mecânico e solicitar um veículo, um modet, um veículo de 100% mod, beleza? Não é solicitar o carro que vai pegar atualmente não, aqui você vai solicitar o carro mod, tá rapaziada? O veículo está 100% mod, qualquer garagem tá rapaziada? Qualquer garagem dá certo, eu vou solicitar esse sulter rei, essa classe aqui ó, que está atual, cada hora no carro que eu chamei ali, novo turipe da DLC, tá rapaziada? chamou o carro? Agora ó, você vai abrir a segunda alteração, evento de carro ls, e vai iniciar uma disparada rapaziada, iniciou a disparada? Beleza, agora você espera a contagem normal, o amigo vai entrar na disparada também, o único que já entrou na disparada já rapaziada, agora ó, você espera a contagem rapidinho, é normal, aqui essa parte da disparada aqui é normalzinho, tranquilo, para carregar aqui, vamos carregar, eu volto com vocês, Iniciou aqui rapaziada, vamos esperar a contagem agora, aqui agora, presta atenção daqui para frente, tá rapaziada? daqui para frente mudou tudo, tudo diferente, agora, vamos estar indo para uma Los Santos rapaziada, tem uma Los Santos aqui perto, aqui na frente, bem reto aqui, tranquilo, é Los Santos rapaziada, que a gente usar para salvar os veículos do complexo, os veículos maiorzão, os veículos normais, essa Los Santos aqui ó, você vai vir aqui ó, e olha rapaziada, tudo diferente, aqui já mudou tudo, é o novo método atualizado de Car2Car, vamos abrir nossa monitoração, vamos se registrar como chefe da Segura Service, registrou-se como chefe, vem aqui, chefe de Segura Service, veículo de chefe, vamos testar um Boosted rapaziada, ou você pega o Boosted, ou você pega o Sperro do Cosatica, beleza? os dois acertos, se registrou, apareceu ali já ó, vamos entrar, vamos entrar dentro da nossa Los Santos, da nossa Los Santos né rapaziada, perdão na LS não, é Los Santos normal mesmo, com a disparada aberta, com a disparada aberta, com a disparada aberta, chegou aqui dentro da Los Santos rapaziada, vamos aqui ó, vamos apertar o B, aperta o B, aperta isso, novamente até o final, e novamente até o final, até a tela preta infinita ó, pode apertar, perfeito, a tela preta infinita, agora, vamos seguir alguém, que está com um modo de mina diferente do nosso, no meu caso, estou com um TravaLeg, então rapaziada, vou seguir alguém que está com mina livre, não está aparecendo para vocês aqui, mas eu já estou seguindo alguém, beleza? não está aparecendo aqui, eu estou gravando direto pelo Xbox, mas funciona em todas as plataformas também, PS4, Xbox, beleza? Vamos lá então, presta atenção, veio o alerta aqui rapaziada ó, vamos confirmar o primeiro ó, vamos lá, confirmar o primeiro, cancelar o segundo e confirma o terceiro, então é o seguinte rapaziada ó, aparece aqui o AP, normal, você vai confirmar o primeiro, cancelar o segundo e confirmar o terceiro, beleza? não vai aceitar o segundo, se você aceitar o segundo, vai dar rumo, vai sair disparado, vai ter que começar tudo de novo, beleza? confirma o primeiro, cancela o segundo e confirma o terceiro, perfeito? Apareceu o AP aqui rapaziada, você vai entrar no seu helicóptero, no Buzzard ou no Esperro do Kossatka, e vai, cuidado aqui ó, cuidado para não destruir o Buzzard, se você destruir o Buzzard aqui rapaziada, já é, começa tudo de novo o glitch, ok? Você vai levantar voo aqui, ali vocês vão perceber, quando você levantar voo aqui, o Buzzard vai dar uma teleportada de novo para o Santos ali, vai uma teleportada novamente ali ó, vamos lá, esperar um pouquinho que vai teleportar, ali ó, teleportou ó, perfeito rapaziada, ele só vai teleportar uma vez só tá rapaziada, é normal isso, teleportou uma vez? só você subir aqui de novo ó, olha rapaziada, vamos saindo até o nosso iate, ok? vamos sair até o nosso iate, para a gente estar conseguindo, é, continuar nosso glitch, ok? Chegando no iate, volto com vocês, partiu, bora galera, vamos junto! Chegando que perdeu ai rapaziada, vamos ligar para o capitão, ou você liga para o capitão, aqui voando mesmo, ou você pode pousar no iate e ligar para o capitão, que também nasceu do mesmo jeito tá rapaziada? quem não tem outra habilidade, quem tem medo, ligou, deixe em cima, solicitar o veículo pessoal, ok? deixe no menuzinho, solicitar o veículo pessoal, você tá muito longe do seu iate, vamos ficar pertinho do iate aqui rapaziada ó, você pode pousar no iate também, se você quiser, beleza? só não pode descer do Ubud, não pode descer e nem coisar, liberou aqui, solicitar o veículo pessoal, e agora rapaziada, vou chamar as tulipes 100 aqui ó, M100, chamou? Beleza! você pode chamar o carro de qualquer garagem, qualquer carro que você quiser, beleza? vamos aqui então rapaziada ó, vamos esperar aparecer, ali ó, apareceu no mapa ali rapaziada, como vocês estão vendo ali ó, apareceu no mapa já, vamos apertar, isso lá até o final e triângulo até o final, para estar restaurando, apareceu na seção de novo rapaziada, aí rapaziada, perfeito ó, Cartio Car novamente voltou, 100% funcionando rapaziada, novo método atualizado, muito top mesmo rapaziada, apesar de agora, para estar, para conseguir salvar este veículo aqui, o amigo vai estar indo para o criador, ou está indo para outra seção, ou ponto história, beleza? ele está fazendo um nesses daí, para estar cancelando a disparada, porque a gente não consegue salvar o veículo com a disparada aberta, beleza? o amigo vai estar indo para o criador então, e a gente para estar salvando este veículo aqui, vamos estar indo para qualquer Los Santos, beleza? temos Los Santos aqui pertinho aqui rapaziada, que não é isso foi aquela hora, vamos marcar ela aqui, e agora vamos saindo para Los Santos rapaziada, está salvando este veículo aqui, muito lindo rapaziada, novo veículo DLC, muito top mesmo rapaziada, se você quiser este veículo, é só me chamar que eu passo para vocês, beleza? chegando a Los Santos rapaziada, vamos vir aqui ó, vamos entrar na Los Santos aqui normal né, tranquilo, chegando aqui dentro rapaziada, vamos fazer qualquer traçãozinha aqui básica, blindagem, eu vou tirar a placa também rapaziada, se você tirar a placa personalizada, recomendo que ponha rapaziada, para não ficar com placa surta, para não dar problema nas placas depois, eu vou colocar essa placa aqui rapaziada, vou colocar essa MaxMod mesmo ó, vai separar porque é mais da hora, MaxMod ó, placa top demais rapaziada, colocou ela, pronto rapaziada, colocou, fez uma alteração de blindagem, freio motor, perfeito rapaziada, seu veículo está 100% finalizado, 100% salvo, se você quiser repetir o glitch, é só ir na Arena War e fazer novamente todo o processo no minimapa, beleza? não precisa trocar de exceção, então é isso rapaziada, se você curtiu o vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, qualquer dúvida, pode escrever no comentário que a gente resolve para vocês, beleza? e rapaziada, muito obrigado por ter assistido, e você quer participar do nosso grupo do whatsapp, vou deixar o link na descrição do vídeo, grupo top, todas as pessoas ajudam o outro, que você joga carro, grava vídeo comigo também, beleza? pessoal, são muita gente boa, entra lá, se você quiser fazer amigos, fazer glitch, entra lá que tem pessoal de toda plataforma, ps4, xbox, todas as plataformas tem pessoal lá, então é isso rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e estamos no próximo vídeo rapaziada, tchau tchau, falou galerinha, tchau tchau, até o próximo.